Música Muito bem, voltamos, voltamos Olha aí pra continuar o nosso programa Tá bom demais E vai ficar melhor ainda Porque agora é a hora do nosso Talentes Kids E olha, eu tenho dois convidados Então, já vamos receber no primeiro Talentes Kids dessa sexta-feira Vem pra cá Bruna Freitas Canta pra gente, o palco é todo seu Aqui no NGT Kids Vamos lá Música 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 Espírito Santo Ore por mim E leve pra Deus Tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Júdia das minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem descender por mim Vem descender por mim Todas as coisas cooperam Pra o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Talentos Kids Bruna Feitas Aqui Todas as coisas cooperam Pra o bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou clamando Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou pedindo Aê! Aplausos, Bruna Feitas Bruninha, você cantou ao vivo É isso? Estava cantando ao vivo? Isso Que legal Quantos anos você tem, Bruna? Eu tenho 14 14 Estou um pouco nervosa? Mais ou menos E você vem de onde, Bruna? Eu venho de Limeira Limeira Olha, participar aqui do nosso programa Um abraço pra todos de Limeira Agora, você nunca gravou ainda CD? Não, né? Não, né? Mas está pensando em gravar um CD? Ah, quem sabe, né? Quem sabe, né? E o estilo que você canta é gospel, é isso? Isso Legal, muito bom Olha, contato da Bruna Freitas É 19 98821 3805 19 98821 3805 Bruna, quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo pra minha família Minha mãe, meu pai Minhas irmãs, Calinha e Aline Pro pessoal de Limeira Pra minha avó Que em especial ela está fazendo aniversário E pro pessoal da minha igreja Lá do Parque Polito em Limeira Oh, coisa boa Muito obrigado pela sua presença aqui Sucesso pra você, Bruna E aplauso pra Bruna, por favor Mais aplauso Aê, foi o nosso Talentos Kids Olha, e tem mais Talentos Kids aqui no nosso programa hoje Sexta-feira, viu gente? É bom demais Então vamos receber mais uma convidada aqui no nosso Talentos Kids Vem pra cá, Carine Cicolin Canta pra gente Vamos lá? O palco é todo seu Seja bem-vinda Eu tô com sono, mas eu vou me animar Chegou a hora de estudar Encontrar os meus amigos para conversar Mas na hora da lição chega de blá, blá, blá E depois de tanto estudar Tocou o sinal, é hora de brincar Brincar de pique, esconde De corre, corre, corre Brincar de pega, pega Amarelinha também pode Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Duas coisas que eu amo É brincar e estudar Brincar de pique, esconde De corre, corre, corre Brincar de pega, pega Amarelinha também pode Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Duas coisas que eu amo É brincar e estudar Como a sua mamãe chamou É hora de acordar Tomar café, escovar os dentes E me arrumar Eu tô com sono, mas eu vou me animar Chegou a hora de estudar Encontrar os meus amigos Para conversar Mas na hora da lição Chega de blá, blá, blá E depois de tanto estudar Tocou o sinal, é hora de brincar Brincar de pique, esconde De corre, corre, corre Brincar de pega, pega Amarelinha também pode Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Duas coisas que eu amo É brincar e estudar Brincar de pique, esconde De corre, corre, corre Brincar de pega, pega Amarelinha também pode Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Duas coisas que eu amo É brincar e estudar Brincar de pique, esconde, de corre, corre, corre Brincar de pega, pega, amarelinha também pode Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Duas coisas que eu amo, é brincar e estudar Brincar de pique, esconde, de corre, corre, corre Brincar de pega, pega, amarelinha também pode Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Duas coisas que eu amo, é brincar e estudar E aí, muito bom, Kaline Cicolin, muito bem aqui no nosso Talentos Kids, aplauso para Kaline, nela ela quer esse aplauso que ela merece. Kaline, fala uma coisa para a gente, você gosta de cantar muito, muito, muito? Bastante? Bastante, bastante, bastantão? Bastante, bastante pequenininho? Bastante, 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 muito bem, olha, quem quiser entrar em contato com a Kaline, Kaline, que eu sei que você vem lá de suas... Limera, porque limera, lá tem bastante limão? Não. Não? Tu não fala assim que é lima, limeira, limão? Não, mas fica um pouco distante São Paulo, é uma hora mais ou menos até chegar aqui? Não sei. Não sabe, não sabe, porque ela não contou a hora, Leleco? Ela saiu de lá, você saiu de lá que horas? Ah, também não sei. Não sei, foi de madrugada, acordou, já veio para o programa, muito bem, olha, quem quiser entrar em contato com a Kaline Cicolin, é 19-988-26-3805. Kaline, quer mandar um beijo para alguém? Quero. Para quem? Quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para minhas irmãs Bruna e Aline, e para todos de Limeira, para a minha igreja Parque Hipólito e... Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo mundo. E você faz parte de alguma agência? Faço, bastante. Só que eu não sei o nome. Não sabe o nome, esqueceu o nome da agência. Não é da sonho meu, não? Também. Também, né? Tem trabalho, a gente vai lá e faz, não é? Tá certo. Muito bem, olha, esse foi o nosso Talentos Kids de hoje, gente. A gente teve a presença da Bruna Freitas e da Kaline Cicolin, que deram um show aqui no nosso programa. Eu vou para o intervalo e já já eu volto. Ainda tem papo de criança, tem Iron Kids. Então não sai daí, eu volto rapidinho. Até já! Encontrar os meus amigos para conversar Mas na hora da lição chegar de blá, blá, blá E depois tanto estudar Tocou o sinal, é hora de brincar Brincar de Big Scott, de Caricol, de Caricol Tocou o sinal, é hora de brincar Tocou o sinal Obrigado.